Desde as eleições americanas, a inflação de ativos tem estado muito forte. O dólar subiu, as taxas de juros subiram e o mercado também tem estado em alta. Mas será que essa reação tem sido rápida demais? Nossa expectativa é de que haja uma materialização de uma contratendência nas próximas semanas. Vamos começar com o par euro-dólar. Neste gráfico intraday, que traz uma perspectiva para as próximas semanas, podemos ver uma forte tendência descendente desde o início de novembro, que está lentamente se aproximando de sua zona-alvo, entre 1,06 e 1,475. O indicador de risco ainda não está sobrevendido, e é provável que ainda leve alguns dias para que o par alcance condições de sobrevenda, que poderiam gerar uma reversão para cima. No gráfico diário, que traz uma perspectiva para os próximos meses, o par está lentamente entrando para território sobrevendido, mas ainda estamos no estágio inicial deste processo. Como podemos ver, as metas poderiam se estender para 1,05 e, possivelmente, para 1,02 nos próximos meses. Dito isso, para corroborar essa situação de sobrevenda, também temos estresse nos envelopes. Portanto, este poderia se tornar um ambiente interessante. Em se tratando da perspectiva para os próximos trimestres, ainda estamos considerando o movimento como uma correção para cima no gráfico semanal. Entretanto, os preços já estão retornando à tendência descendente. Nós não acreditamos que isso possa ir muito longe, porque o índice de risco já está sobrevendido. Portanto, é provável que ainda haja algum potencial, como o gráfico diário sugere, mas essencialmente esse movimento de longo prazo está praticamente se esgotando. Resumindo, temos uma tendência de alta corretiva no longo prazo, e uma tendência baixista no médio e curto prazo. Nós estamos em um período de consolidação de uma tendência de alta muito fraca. O gráfico diário ainda mostra algum potencial para a queda em direção ao nível 1,05 ou 1,02, e o gráfico intraday poderia encontrar um fundo intermediário daqui a cerca de uma semana. O cenário para o par dólar-yen é parecido. O iene também tem estado muito forte desde as eleições, e está lentamente se aproximando de suas metas, o que deve levar mais alguns dias ou uma semana. O índice de risco está entrando para território sobrecomprado. Portanto, o movimento está se esgotando lentamente e se preparando para uma contratendência, que poderia começar esta semana. No gráfico diário, esse movimento ainda não parece estar se esgotando ainda, e talvez ainda esteja longe disso. Nós podemos ver que não há estresse nos envelopes, pois ainda estamos no meio da faixa. O índice de risco está subindo e também está no meio da faixa. As metas para os próximos meses poderiam ficar entre 118 e 123. No gráfico semanal, a forte correção para baixo, vista desde o segundo trimestre do ano passado, terminou, e os preços agora estão retomando a tendência de alta, e provavelmente vão subir mais nos próximos trimestres. Resumindo, ainda estamos em uma correção para baixo no momento, mas estamos saindo dela rapidamente no gráfico diário e intraday. O gráfico intraday sugere que estamos nos aproximando de um topo intermediário, e o gráfico diário ainda mostra algum potencial. Agora vamos dar uma olhada na situação do ETF iShares, de 7 a 10 anos do Tesouro. No gráfico semanal, podemos ver que o fundo chegou próximo ao território de sobrecompra em julho, e desde então tem caído nos gráficos diário e intraday. Em um movimento parecido com o dos outros gráficos, o gráfico diário ainda indica um topo para as taxas, possivelmente no início do ano que vem, apesar da maior parte do movimento ter acontecido durante o último mês. No gráfico intraday, podemos ver que o movimento está lentamente se esgotando. O oscilador está próximo à zona de sobrevenda, e as metas foram alcançadas. Eu diria que, dentro das próximas duas semanas, podemos esperar por uma recuperação. O aumento das taxas de juros e do dólar não é bom para o ouro, que após um curto pico em função do resultado das eleições, teve uma forte reversão para baixo. No momento, o ouro ainda está em tendência descendente em direção a níveis abaixo dos 1.200 dólares, e as metas sugerem que poderemos cair em direção ao nível 1.195. O índice de risco ainda não está sobrevendido, portanto é provável que esse movimento ainda dure cerca de mais uma semana, mas está lentamente se esgotando. No gráfico diário, esse esgotamento está próximo às nossas metas de correção, cuja parte inferior está um pouco acima de 1.200, e normalmente serve como suporte. Nós estamos praticamente em uma zona onde poderemos ver algum suporte nessas metas de correção. No gráfico semanal, temos visto um forte movimento ascendente desde o quarto trimestre do ano passado, que ainda é apenas uma correção. Nesse sentido, qualquer movimento ascendente que ultrapasse o nível de suporte 1.200 provavelmente continuará corretivo, e será mais um salto para essa zona cinza, entre 1.300 e 1.430. Resumindo, apesar dessa correção para cima do ouro parecer ainda não ter terminado, esse movimento é apenas uma correção. Nós tivemos uma contratendência que poderia alcançar níveis de suporte no gráfico diário, e no gráfico intraday, o ouro deve encontrar um fundo intermediário daqui a cerca de uma semana e começar a se recuperar no início de dezembro. E finalmente, vamos dar uma olhada no índice de futuros do SP500. Como podemos ver, a notícia da vitória de Trump não foi bem recebida inicialmente, e a forte reação que se seguiu foi incrível. No momento, podemos ver que o índice está lentamente se aproximando de sua zona-alvo no gráfico intraday, que traz uma perspectiva para as próximas semanas. Há algum estresse nos envelopes, e o índice de risco está em território sobrecomprado. Portanto, poderemos ver uma pausa nessa recuperação nas próximas semanas. Dito isso no gráfico diário, ainda há algum espaço para alta em direção às metas impulsivas, possivelmente até 2.250. E o índice de risco está apenas se revertendo, e precisa subir mais para chegar ao território de sobrecompra. Portanto, é provável que esse forte movimento ascendente, que dura desde as eleições, ainda continue por cerca de mais dois meses. No gráfico semanal, o índice de risco também não está em território de sobrecompra, e é provável que ainda demore até janeiro ou fevereiro para chegar lá. Resumindo, esse movimento ascendente nos três gráficos é uma forte tendência no longo prazo. No curto e médio prazo, nós acreditamos que esse forte movimento, que dura desde o início do mês, esteja se esgotando, assim como para os outros ativos. E a nossa expectativa é de que uma contratendência comece a se materializar esta semana. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto